Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente veio aprender a fazer essa toquinha de meia de recém-nascido, tá? Que tem bastante gente fazendo, eu vi vários rios delas no Instagram. Eu vi ela com a meia prêmio lá, eu não sei que meia que é essa, tá? Mas eu tô fazendo com essa aqui que eu já tinha, que é a da Passo Fofo, tá bom? É uma toquinha, gente, pra recém-nascido, tá? Então você vai pegar a sua meia, vai abrir ela, eu já cortei aquela primeira partezinha que vem desigual, tá? E você vai medir 50 centímetros, tá? Ó, aqui passou um pouquinho, mas é 51, pode ser 51, tá bom? Aí você vai pegar a sua meia, ó, vai dobrar no meio, aqui, ó. Dobra ela aqui no meio, pega um alfinetinho, ó. Coloca aqui no meio da sua meinha, tá bom? Ó. Marca o meio. Marcou o meinho, o que você vai fazer? Vai pegar a sua meia, ó. E vai levar ela até o alfinete, ó. Trouxe aqui, você desvira ela, ó. E traz ela aqui embaixo, junto com a outra meia, ó. Então você vai vir aqui. Sem pressa, tá, gente? Com calma. Vem aqui, ó. E vamos igualar essas duas pontinhas aqui, tá bom? Iguala aqui as duas pontas, tá? Aqui você retira, ó, o seu alfinete. Só deixa eu ver como que eu vou retirar o meu aqui. É mais fácil colocar uma agulha, gente. Tá? Ó. Tirei aqui, tá vendo? E aqui ficou aberto, ó. Tá? Então esse lado que tá aberto, gente, é o lado que vai ficar pra baixo. Que vai ser esse lado aqui, ó. Então você vem aqui e ajeita bem ajeitadinho aqui em cima, ó. Com calma, você vem e vai ajeitar isso daqui, ó. Ó. Deixa sem, sem, é, é... Ó, sem essas dobrinhas aqui, tá? Então você vai vindo, ó, e vem ajeitando ela toda, tá? Ó. Vai com calma que dá certo, ó. Tá vendo? Ó, como que vai ficar. Bem certinho assim, ó. Tá? Aí você vem aqui, ó. Passa a mão aqui pra baixo. Pra gente arrumar agora essa parte aqui de baixo, ó. Tá? Então, essa daqui é a parte de baixo, tá? É a que tava com o alfinete. Você vira ela aqui e deixa ela aqui, tá? Agora essa aqui é a parte de cima, ó. Você vai vir aqui nessa parte de cima. E também vai arrumar, deixando bem arrumadinho, tá? Aí, gente, se você não quiser ter muito trabalho de ficar arrumando isso aqui, você vem e corta bem rente aqui, ó. Pra já ficar as duas num tamanho só, tá? Ó. É mais fácil. Aí você descarta esse pedacinho aqui, tá bom? E agora você vai vir aqui, ó. Com uma linha e com uma agulha. Vai abrir. Ó. Deixando dois pedacinhos, tá vendo, ó. Tá em dois aqui. E você vai começar a fazer uma linhava aqui, tá? Faz bem na pontinha pra depois esse nozinho não aparecer. Mas sempre pegando as duas meias, tá? As da frente e as de trás, ó. Então, você, ó. Aí você vem fazendo isso daqui, ó. Vem costurando. Vem aqui em toda, ao redor de todo esse abertinho aqui, tá? Vem cá. Vem aqui. Vem lá. Vem aqui. Vem lá. Ó, vem fazendo até encontrar, tá? Ó, até chegar aqui no final, tá bom? E agora você vai vir aqui, ó, e vai puxar bem a sua linha pra você fechar, ó, pra você fechar esse alinhavo aqui, tá? Ó, tá vendo? Fechou bem, vem aqui, ó, e faz o seu arremate aqui, tá bom? Corta aqui, ó, o excesso da linha que ficou aparecendo, tá? Aqui, se ficou orelhudinho, você vem aqui, ó, dá uma cortadinha também e deixa ele assim, tá vendo? Bem fechadinho. Ó, aqui você pode dar uma esticadinha e aqui, pessoal, você vai vir aqui, ó, ah, deixa eu já colar. Aí aqui você pode vir com o pompomzinho, tá? Eu vou usar esse pompomzinho aqui de malha, ó, vou passar cola nele aqui, pra mim colocar ali na pontinha dele. Que a cola quente, gente, ela adere bem, tá? A meia, tá bom? Então, aí você vem aqui e aperta ele dos lados, ó, pra ele cobrir todo esse acabamento aqui que a gente fez, tá bom? Olha só que bonitinho que fica, que frufruzinho que fica, gente. Então, aqui você vai pegar agora, ó, essa parte de baixo, ó, e vai dobrar pra cima. Tá vendo? Ó. E aqui, gente, eu catei um papel normal, ó, eu tenho um papelzinho aqui, nem sei que papel é esse, dobrei aqui no meio a folha e vou fazer isso aqui, ó, só pra mim colocar minha toquinha dentro, tá? Vou vir aqui, ó, vou cortar o oval, se você tiver uma cartolina ou um papel cartão que seja mais grosso, é melhor, tá? Eu vou usar esse aqui porque é o que eu tô tendo aqui, tá bom? Ó. Como eu, eu fiz duplo aqui, é mais pra tirar foto, tá, gente, ó, já vem aqui, já cola esse trem aqui, pra gente fazer o molde da nossa, da nossa cabecinha aqui, tá? Então, aqui, ó, dobrou pra cima, vamos vim aqui, ó, pode abrir aqui sua meinha, vamos colocar aqui no papelzinho. Aí, gente, o enfeite é por conta de vocês, tá? Daí vocês vêem o que que vocês querem pôr, tá bom? Se você quiser pôr, é, estrais aqui, assim, ó, fica bem bonito também, tá? Eu vou fazer bem delicadinho aqui. E ela estica bem, tá bom, gente? Então, vocês sabem que meia de cedo ela estica, então pode abrir bem antes de colocar na cabeça do nenenzinho, tá? Ó, vamos vir aqui, vamos acertar esse ponto aqui, bem bonitinho, ó, bem acertadinho. Eu não quero ficar esticando ela muito, gente, porque eu quero vender ela, assim, ó, bem ajeitadinha, tá? Então, você ajeita aqui, ó, essa partezinha aqui de baixo, tá bom? Pra não ficar sobrando isso aqui, eu vou cortar. Aqui, gente, fica a critério de vocês. Como eu disse, se vocês quiserem enfeitar, colocar vários negocinhos aqui, fiquem à vontade, tá? Como eu quero fazer ela bem delicadinha, assim, ó, eu vou vir aqui e vou pôr só, só a florzinha aqui mesmo, ó. Tá vendo? Ó, aqui eu vou dar um pinguinho de cola quente. Ó, nem vai ser, vou espalhar aqui, ó, um pouquinho de cola quente, porque como é meio de cedo, ela vai grudar bem, tá? E aqui eu vou colar a minha pérola com essa cola aqui, porque ela não escola, né? Olha só. Ó, que gracinha que ficou as nossas touquinhas, tá, gente? Então, esse foi o nosso passo a passo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? E até o próximo, pessoal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!